O acidente foi registrado por volta das 10h30 da manhã na SC416, entre Pomerode e Jaraguá do Sul. A condutora desse Ford Ka, com placas de Nova Trento, seguia na direção norte. Ela perdeu o controle do veículo e invadiu a pista contrária. O carro colidiu com esse gol com placas de Jaraguá do Sul, que fazia o sentido contrário. Com o impacto, o Ford Ka foi arremessado contra o poste e caiu nesse terreno ao lado. Os ocupantes do gol ficaram com ferimentos leves e foram encaminhados ao hospital de Pomerode. A condutora do Ford Ka teve traumatismo craniano e não resistiu aos ferimentos. Bom, pelas informações que a gente tem, o Ford Ka vinha sentido Pomerode-Jaraguá e o gol vinha de Jaraguá-Pomerode. As informações que a gente tem foi que o Ford Ka se perdeu na curva e colidiu de frente com o veículo Golden.